E olha só, de acordo com a legislação, pessoal, o voto é facultativo para eleitores com mais de 70 anos, viu? E também para o jovem que tem aí entre 16 e 18 anos. Mas olha só que legal, boa parte desse público não abre mão do direito ao voto e contribui também para o processo democrático de escolha dos representantes. Logo cedo, seu Vanderlei e Dona Nilze já estão prontinhos para cumprir o dever cívico de ir às urnas. Eles sabem da responsabilidade de escolher bem os legisladores e governantes que vão estar à frente do país pelos próximos quatro anos. Eu acho que se quando eu era jovem eu votava, por que eu não posso votar agora? Eu estou com saúde, então vou lá, ué. Quem sabe por um voto o candidato que eu gosto ganhe, né? Os dois já têm 75 anos de idade e não são mais obrigados a votar. Mesmo assim, não abrem mão deste direito. Minha esperança é que mude bastante isso aqui, né? Que surja bastante emprego, que dê uma chance para o povo que a coisa está muito feita. Se você ver, tem mais desempregado do que trabalhador. A escola onde eles votam é perto de casa. Dá para ir a pé. No colégio eleitoral, não tiveram dificuldades. E rapidinho, tarefa do dia é cumprida. Dever cumprido, né? Deus que vai estender a mão agora, né? E para o senhor, está feliz de ter votado? Como é que é? Estou feliz, agora é só aguardar, né? Porque estamos esperançosos desse melhor esse país. De acordo com a legislação, o voto não é obrigatório para quem tem mais de 70 anos e idade entre 16 e 18. Mesmo assim, boa parte destes eleitores faz questão de comparecer às urnas. Qualquer complicação para se locomover ou realizar alguma atividade é pequena diante da vontade de escolher os representantes do Executivo e Legislativo, Estadual e Federal. É importante isso aí, para ficar mais melhor as coisas. Sou um bom brasileiro, tenho que fazer minha parte. Quase como um dever, né? E escolher as pessoas que a gente acha que merece.